A arte virgem por Deus preservada Da primeira fatal transversão Honra e glória, senhora ilibada De bendita e feliz conceição És o portento da graça Dos céus e terra, alegria Não há quem sombra te faça Imaculada Maria Não há quem sombra te faça Imaculada Maria Tentos acham a cabeça orgulhosa Da serpente inimiga infernal Deus te fez ser igual poderosa Da ruína completa do mal És o portento da graça Dos céus e terra, alegria Não há quem sombra te faça Imaculada Maria Não há quem sombra te faça Imaculada Maria Esta terra se pôs protetora Virgem pura nos livra do mal Não permita jamais, ó Senhora Respirarmos em culpas mortais És o portento da graça És o portento da graça Dos céus e terra, alegria Não há quem sombra te faça Imaculada Maria Não há quem sombra te faça Não há quem sombra te faça Imaculada Maria Esses mil e cem ponta louvada Seja a tua eficaz proteção E nos céus e na terra exaltada Sempre a tua feliz conceição És o portento da graça És o portento da graça Dos céus e terra, alegria Não há quem sombra te faça Imaculada Maria Não há quem sombra te faça Imaculada Maria És o portento da graça És o portento da graça Dos céus e terra, alegria Não há quem sombra te faça Imaculada Maria Não há quem sombra te faça Imaculada Maria Não há quem sombra te faça Te virgem por Deus Preservada Da primeira fatal transgressão Honra e glória Senhora ilibada De bendita e feliz conceição És o portento da graça Quero ser importante Para você Tem que olhar para o lado E cantar para quem está bem perto de nós Não é? Nós vamos agora pedir ao Deus Na vida Que habitou no vento de Maria Que possa nos abençoar Derramar sobre nós A sua graça E a sua bênção Erga as mãos Para a Nossa Senhora Mãezinha do céu Eu não sei rezar Eu só sei dizer Que eu quero te amar Azul é seu banco Branco é seu véu Mãezinha eu quero te ver Lá no céu Mãezinha eu quero te ver Lá no céu Mãezinha do céu Vou te consagrar A minha inocência Guarda sem cessar Azul é seu voto Branco é seu véu Mãezinha eu quero te ver Lá no céu Mãezinha eu quero te ver Lá no céu Ainda com nossas mãos Para a Nossa Querida Mãe Vamos nos consagrar Consagrar a Ela Nossa Vida Nossa Família Tudo que nós trouxemos hoje Nosso coração Pedindo assim que Ela Passe a frente E como a encanar Ela possa apresentar A seu filho O que falta No meio de nós O que falta No meio do seu povo Para que assim Deus nosso Pai Derrame sobre nós As suas graças e bênçãos Cantemos Nos consagrando Nos preparando Para a bênção Todos juntos Levanta a mão Bem no alto Para Nossa Senhora Para que assim Nessa hora Santa e bendita Ela vova para nós O seu olhar E nos conduza A seu filho Jesus Cantemos A consagração Oh minha Senhora E também Minha Mãe Eu lhe ofereço Interamente Toda a voz E em prova Da minha devoção Eu hoje vos dou Meu coração Bolsa na mão Consagra a voz Meus olhos Meus ouvidos E a boca Tudo o que sou Desejo que A voz pertença Encontrar Encontrar a meu mão Guardar E me defender E como filhos Consagrados Vosso amém Como filhos Consagrados Vosso amém Viva Nossa Senhora da Conceição Viva Viva Jesus Cristo Viva Viva o povo de Deus Viva Peço aos padres Para que possamos Implorar a bênção De nosso Deus O Senhor esteja Convosco Ele está no meio De nós Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém Glorificai o Senhor Glorificai o Senhor Com vossas vidas E de paz E que Ele vos acompanhe Graças a Deus Quem está feliz? Amém Vamos ouvir só as mulheres Quem está feliz? Amém Os homens Quem está feliz? Amém Louveira Enquanto Será aspegida Água benta Quem não recebe Esta água benta É um mês de pesadelo Pode escrever no papel Quem está lá por trás É bom ir para frente Pegar a água Você que é jovem Que aqui está Venha ser o missionário Redentorista Padre ou irmão Rezemos sempre Pelas vocações Cantemos o hino De Nossa Senhora Bem bonito Bem animados Nesta festa De Deus No meio de nós Amém 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 Amém